Show Ritmos É sucesso, essa é nossa O nome dela é Revolta É lançamento Farra da cortinha Mas ele bebe, fica louco, dá vacilo e se arrepende Sai com seus amigos, me manda esquecer a gente Quando bebe, fica bebo, ele me manda mensagem Louco de saudade, querendo aquela sacanagem Todo mundo sabe, está comentando Não adianta se meter assim que nos amamos No final de tudo a gente vai pro motel Entre juras de amor, prometendo agora ser fiel Joga pra se viver Tudo que vai e volta, tudo que vai e volta Tudo que vai e volta E namora, separa, se machuca e se revolta Tudo que vai e volta Tudo que vai e volta Tudo que vai e volta E namora, separa, se machuca e se revolta E tudo que vai e volta Meu amigo Bacilão Escancar o paretão Para Jorge Curi Mas ele bebe, fica louco, dá vacilo e se arrepende Sai com seus amigos, me manda esquecer a gente Quando bebe, fica bebo, ele me manda mensagem Louco de saudade Todo mundo sabe, está comentando Não adianta se meter assim que nos amamos No final de tudo a gente vai pro motel Entre juras de amor, prometendo agora ser fiel Tudo que vai e volta 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 E namora, separa, se machuca e se revolta Tudo que vai e volta 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 E namora, separa, se machuca e se revolta E tudo que tá em volta Barra da Cotinha Meu querido Cristiano Campos Canoa FM